Bom dia gente bonita Gente, hoje estamos aqui Vamos brincar um pouco aqui de Free Fire Bora lá né Bora lá né gente Fazer um vídeo Todo dia Jogar em grupo Quem já jogou contra o saque? 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 Não sei né A vida é pra aprender Né gente? Dá pra aprender Quem já jogou contra o saque? 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 Eu também Sempre tem que ter um boot no nosso time Quem já jogou contra o saque? Quem já jogou contra o saque? Pode chamar a atenção dele Quem já jogou contra o saque? Que o saque eu não vou deixar Vem pra cá Vem pra cá Ah Ele tá com o pé Ele tá com o pé Ele tá com o pé Porque eu nem pé 40 bicho Eu esqueci de pegar flamas Peguei o pé no vento O jogo está gravando para mim. 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 Então... O jogo está gravando para mim. O jogo está gravando para mim. O jogo está gravando para mim. O jogo está gravando para mim.